Sempre, em nome de TJ Esporte, agência Franklin, e Josué, o rei da internet, o depósito de bebida em JS, Lucas Nozis, Nozis, a marca é diverso, o DJ Valeu, a gente chega hoje, na segunda-feira, no bloco, o cachorro doido. Pega, cachorro. O 10 está na área, Vlad! A 10, e a faixa, que eu assumo a partir de agora. Os curiosos, podem chegar bem perto. O show é 100% profissional, e totalmente ao fim. A pressão. A pressão, e acelera as batidas do seu coração, nas batidas do seu coração. Começa, agora. O foda, sei como, meu nome, é DJ Fábio F10. Agora, a 10, e a faixa, está com o DJ Fábio. Está com o DJ Fábio. Esse, garante o que faz. Tecnologia de ponta, e um poder sonoro jamais visto no Pará. É Paredão Super Hot Bailer. E aí, galera do Marroca! E joga a mãozinha pra cima, quem está solteiro. Quem é da Hot Bailer, coloca a mãozinha pra cima, que eu quero ver. Deixa a mãozinha pra cima, quem é sincero aí, que eu quero ver. Quem é sincero, coloca a mãozinha pra cima. Quem vai gostar, o bloco do rabo do gordo, que vem direto aqui pro complexo hoje, coloca a mãozinha pra cima. A torcida do Pai Sandu, põe a mãozinha pra cima. A torcida do Rimo, põe a mãozinha pra cima. Agora, quem tem fé em Deus, coloca as tuas mãos em cima. Quem acredita em Deus, de verdade, coloca as tuas mãos em cima. As tuas mãos em cima, que nós estamos vendo essa guerra que está acontecendo lá fora. E que ela jamais, de maneira alguma, possa chegar aqui pra gente. Então, eu gostaria que todo mundo que acredita em Deus, que colocasse as tuas mãos em cima. Coloca as tuas mãos em cima. Só quem acredita em Deus, coloca as tuas. As tuas. Deixa a mãozinha pra cima. Quem confia em Deus, balança. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. O dez chegou. E agora? Acalme-se. Agora, a dez e a faixa está com o DJ Fábio. Esse garante o que faz. Só pra gente balançar, galera, no bloco do cachorro doido. Vamos lá, galera. Joga a mãozinha pra cima quem tá feliz. Joga a mãozinha pra cima quem tá solteiro. Quem não tem hora pra seguir em casa, joga pra cima. Joga, joga, joga. Everybody's going to the party, have a real good. Endoide-se. Endoide-se. É índio. É nessa hora que os grandes jogadores aparecem no gramado. A dez e a faixa que eu assumo a partir de agora. É só pra gente aquecer, pra gente balançar geral. Hoje no Complexo Gordo. Quem já beijou muito nesse carnaval aí, põe a mãozinha pra cima. Quem já beijou na boca nesse carnaval, põe pra cima. Quem vai beijar hoje na boca, põe a mãozinha pra cima. Será que tem alguma mulher sincera aqui hoje, tem? É considerado, me disseram que as mulheres mais sinceras estão aqui no Aurá, é verdade? A mulher que é sincera, que nunca traiu, coloca a mãozinha pra cima. As mulheres sinceras, dá um grito aí. Os homens que são sinceros, assim como o DJ Fábio, deixa a mãozinha pra cima. Os homens, sinceros, joga pra cima, joga pra cima, bate na palma, bate na palma. E agora, agora? Agora eu quero ver só quem tá feliz, deixa as duas em cima, quem tá feliz. Quem tá feliz, deixa as duas em cima. Deixa as duas, as duas. Coloca no escurinho. Me doida! Me doida! Vamos! Vale, Fábio! E agora? Pega cachorro! O cachorro chegou! Chegou! E aí, turma? De mansinho, David, de mansinho. Aí, Noreal Pongadão. Eu gosto de ouvir. Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bodito. Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogado na minha cara, quem sabe, menino? Tem que levar. Pra neger um assalto picar, pra neger um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que ouro. Chama aí! Renato 44, ali, uso da segunda. Um abraço. E aí, meu parceiro juninho do aparelho. É o seu concerto. Vai, pô! Alô, motor Andrei! É o seu concerto de sócio. O Renato! Um abraço a você. É o seu parceiro Loforce. A professora, quem lá vai? Eu vi o mano tentado lá na esquina. Quem é do Aurá aí, coloca a mãozinha pra cima. Quem é do Aurá? Quem é do Aurá, coloca a mãozinha pra cima. Bandida! Bora, minha GBA! Quem tem orgulho desse som aqui, põe a mãozinha pra cima. Quem tem orgulho da Hot Vile, bota pra cima essa porra! Família! Eu não escutei, eu quero ouvir de novo, L'Oreal! Família! Irmão! Dá a mão pra quem tá caído no chão. É assim que eu gosto essa parada! Eu posso se levantar. Amigo, fecha contigo na hora da sua dor. Bugue! Ou não importa se ele é fraco ou sofredor. Mas te procura quando quer desabafar. Só pra gente detonar geral, vamo! A gente vive nesse mundo de aparência. O importante é só ter a consciência. Bora, Vanessa! Bora, Fernanda! As meninas são presentes com a gente, valeu! Estão todas aqui na Hot Vile! Por favor, pai, vê se não é cama. Joguei só no sol, mas eu jogo a bola na lama. Sair daqui, tudo pode melhorar. Amanheceu. Toma, alunça, meu cachorro! E deu mal a tristeza. Mas que saudade tenho das minhas princesas. Avisa elas que o papai já vai voltar. E agora, e agora, e agora? Tá descrevendo. Ouvi o guarda gritando ao vará. Obrigado, meu parceiro David. Abraço pra você, tá presente com a gente. Valeu, garoto! Porque Jesus é o dono do lugar. É só vai aquecendo. Vamo! Fábio F10. Duas horas elas sobem a rua da... Alô, índio! Querendo pra querendo com a tropa do robô. Com a tropa do robô. O DJ Fábio Zé Calo, comandante Flávio! Tu veio porque... Ele e o seu grande amor. E de força. Alex Boteiro e toda a galera valeu. Quem quis? Ninguém? Um maracalba aí. Um bebe transa por ali. E aí, lugar. Um abraço. Da tropa do robô. DJ Fábio. Da tropa do robô. Da tropa do robô. Da tropa do robô. Da tropa do robô. Vai na tropa, vai! Esse é o W7 Martins. É o cara que tá conhecido pelos quatro pontos da cidade do Rio de Janeiro. Bora, meu parceiro. O Thiago, o Alex e toda a galera. O Richinho por ali. O Marcelinho. Obrigado, meu Gil. E aí, Vanessa? Lá do Tigre tá por ali. Hoje, terça-feira, tem uma ração. Do bloco do Rabo do Gordo. É, meu! Se falar mal, é sinal que nós é bom. Porque se nós não fosse nada, nego não falava não. E agora? Pata na alta. Comandante Itabaludo. Pra não pisar em lugar errado. E aí, meu parceiro bunda? Mulher que tá por ali. É, e o Arca. Toda a galera que sucesso ontem. Alô, Tunga. Valeu! Um abraço, né, Gatíssima, Cailani. Dá pra gente com a gente também. Alô, Alisson Nery já tá nos de cima. O meu parceiro Alisson Nery também. Valeu mesmo. Já não precisa nós ter pressa. Que bagulho vai andar. Tomás Sarai vai tá nos de cima. Um abraço, meu brother. O Baratão tá sempre no pra... Caiara, o Machado. O Daiara. E o... Aí, Gêmeos. Aqui, um abraço, meninas. Graçosa Deus, morador, tá contente. Então... Aqui na alta, mano, é tudo devagar. Não precisa nós ter pressa. Aqui tudo vai sempre andar. Bora, meu cachorro doido! Pega, cachorro. E aí? Acalme-se. Agora, a 10 e a faixa. Joga a mãozinha pra cima, batida pra minha. Joga a mãozinha pra cima. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Ei! Bora que o 10 chegou! Joga! Me separei, porra! Será que é hoje, pressão? No baile, eu vou sentar. É hoje que ela disse que é com o DJ. Eu vou sentar, eu vou sentar. Vai pra te ver! Ai! A solteira, a solteira, a solteira, a solteira, a solteira, a solteira, a solteira. A solteira, ela me falou que carrei-me bebida. Fica na brisa. Um abraço, meu senhor, e a família Jacaré do Baurá presente. Valeu! E aí, vaca! Lorena, por ali também, obrigado. Alonja, viu? Botão, o Adriel, hora de ar. O Marquinho, o 5G, tá no CG, um abraço. Um alt-vailer! Vê se pode, vê se pode. Vê se pode, um negócio desse, comandante. Vem, 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 joga a mãozinha e chama esse cachorro! Vem, vem, vem meu cachorro! Vem, 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 vem. Paredão, o Rottweiler! O cachorro doido vai te pegar. E agora? Um, dois, três Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Dinheiro com a G Tenho um real no Meu dia de pa Vou lá e pego de novo É assim que eu gosto De sentir a energia da galera do canil Consego Eu sei do vai, vai, vai Quarta-feira, bloco da família Maguari, o oriel do ira Fábio Toninho Se for magrinha eu me amarro No pique que eu faço mal Ele pique magrinha Sobe e desce Sobe e sobe DJ Fábio Desce e vai E agora Sobe e desce E sobe e desce E sobe e desce Quem é que tá solteiro aí? Coloca a mãozinha pra cima Será que tem alguém do Vasco da Gama Que hoje tem? Tem alguém do Palmeiras aí? Tem? Tem alguém do Corinthians aí? Tem bastante corintiano hoje Tem alguém do São Paulo aí? Tem alguém do Flamengo aí? Galera do Flamengo Joga a mãozinha Joga essa mãozinha Joga, joga Joga E agora Meia noite eu sumi O coro tá com medo Meia noite eu sumi O coro tá com medo E hoje? Geral soltando o foco E eu fudei Alô do carro Alô do mundo Bora, bora, bora Vai Fudei 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 E eu fudei Geral Geral soltando o foco E eu fudei Bora Bora, bora Eu quero ouvir Olha o sapinho Olha o sapinho O Alangínio Diz que ele vem Erra, pá Isso aí não sapo Tá parecendo mais Uma perereca Grita, perereca DJ Fábio Ai, Fabinho Agora, Duca Uou O flash do celular Que a putaria começou Liga o flash do celular Liga o flash do celular Que a putaria começou Liga o flash do celular Alô, Duca Começou Alô, canaria Prepara Tá louco Só quem já transou Rote, vai Já tá louco Só quem já transou Rougue Só quem tá feliz Vem comigo fazendo Quem tá no camarote Gastando dinheiro Falou, Vlad Feito o baile Feito o baile De puteiro Quem tomou balinha E a brisa não passou Levanta duas mãos Vem comigo fazendo Prepara aí, canelinha Rote, vai Agora meu cachorro Fábio F10 Chegou para dominar o cachorro doido do Pará O animal chega devastando tudo que estiver ao seu redor Joga 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 Ei Vou deixar com vocês agora Agora eu queria fazer o seguinte Quem é sincero de verdade coloca o celular pra cima Quem é sincero coloca o celular em cima Liga o flash do celular Quem é sincero Quem não traiu nesse carnaval Quem é sincero assim como o DJ Fábio Deixa a mãozinha em cima Aí liga o flash do celular pra ficar bem bonito Eu quero ver o flash do celular ligado Eu quero ver o flash do celular ligado Isso Todo mundo ligando Ligando Liga Começou comigo Vai continuar comigo Então Em cima Agora Balança Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Um Dois Três Agora Ei Agora O F2 que tá tocando E ninguém fica parado O rock do F2 Bora aí Jogo Pra todo lado O rock do F2 Pronto vai Se eu sou magrinho eu me amarro no pico Joga 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 Deixa a mãozinha pra cima Quem gosta da Hot Vines Deixa pra cima Quem gosta da Hot Bate 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 Um Dois Três Já Joga pra cima Joga 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 Esplode Agora Vai É turmo Tu gosta né Caralho Azeigado A Vanessa Santos Que dá valor Começou com quem Vanessa Com DJ Fábio E agora E agora E agora Vai fogo Pelo amor de Deus Cara Valor Rovinho Brisa Andrei Galvão Você matou o Curirinho Vanessa Galvão Eu estou nervoso Anderson Eu estou nervoso Agora Brisa 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 Porque você matou o Curirinho Tô nervoso hoje, Vlad É E aí, maluco O que foi? Tá nervoso? Te acalma, Dua Tô nervoso É nesses grandes jogos Que a minha perna treme Eu estou nervoso Eu te falei, rapaz A dez E a faixa Bora, Fábio Pode o pacu Necessa Dia treze Lá no recreio Esse é o DJ Paulinho Tá preparado? Rega, cachorro Prostituto Prostituto Vagabundo Não vale nada Te declara Impaixonada Registrada Você na rua E eu em casa Naquela dada Funcionada Não é real Hoje a gente larga Ninguém tá no toque Passaram de acordar Meu parceiro Bife Suíno E a galera Do Brunix E de L'Oreal Pancadão Aí, L'Oreal Valeu Olha, gente Dia treze Agora, lá no recreio Tem Jota So E Hot Vailer Viu? Só que aqui A parada é diferente Aqui é o cachorro Pega, cachorro Tá pensando que aqui é mel? E eu, como sou enjoado Vou logo ensaiar como vai ser dia treze Eu vou querer ver todo mundo com as duas vozes em cima Quem gosta do cachorro doido que vai dia treze Lá pro recreio Coloca as duas vozes em cima Só pra gente ensaiar logo As duas em cima As duas As duas em cima Aqui é Hot Vailer de coração As duas em cima Balança Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Agora segura bem no meio Quem é do cachorro doido Segura bem no meio Bem no meio Bate na palma da mão Na palma da mão Bate 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 Isso tudo É O cachorro O cachorro doido do Pará Vai Bagulho é doido Não precisa ter medo É Obrigado as nossas equipes Que aqui estão Bora índio brabo Me não quis aceitar Olha aí Vanessa Na perna E ao menos tempo Apertaram o que fez Sofri e senti essa dor Mas não vou Agora meu parceiro Jean Também tá nos enxerga Valeu E aí motora Daniel Não vou desistir Bora bebe trans A turma galera É É É É Você é meu Nunca mais vai lembrar de ninguém Só teu amor Você é meu também Por isso que não é à toa Que a gente tá aqui Viu considerado Vestindo essa camisa Né César Tem que tirar o chapéu Pessar galera Meu Joga 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 Olha o giro Bora agora vai Joga, joga FML no sistema, no sistema, no sistema E ele vai pra cima, o hot baile se soltou E ele vai pra cima Pega essa mordida Pega, pega Pega essa mordida Pega essa mordida Hoje eu vou pra hot baile E o cachorro se soltou Com a família Maguari Que apenas começou Fora Maguari Fora Maguari O rock apenas começou Começou, começou Vem meu cachorro Vem, vem meu cachorro Hot baile O cachorro doido E aí Andréia e Gêmeos Aqui com a gente Meu parceiro Tomás Deixamos o cumprimento Fábio, abraço E aí do dia Alô, em Holanda Tá ali também César Eu te quero de ser lógico O instinto nos conquistou Eu não quero me controlar Se eu começo Não vou mais parar Será que isso é assim ou não A verdade vale o coração Bora meu parceiro Igor Tá no sistema Alô, Igor Já sabemos onde vai dar Eu gosto é assim Um abraço apertado Um beijo na boca Então uma coisa Nos leva a outra Você vem comigo Eu tiro sua roupa O corpo esquenta Não é pouca coisa Um abraço apertado Beijo na boca Então uma coisa Nos leva a outra Você vem comigo Eu tiro sua roupa Vem É a super hot E a equipe Laloídeo chega Achando rapidinho Sentimento de verdade É aqui na hot E vai ler É a super hot E vai ler E a equipe Bebe e trança Sentimento de verdade É aqui na hot E vai ler Não ligue pro que vão falar A nossa vitória Vamos conquistar Vem se solta E vem no pique Não deixe se levar E não complica Manda pro caralho Quem critica Beijo na orelha O sangue ferve na veia Pela última vez Eu vou te falar Vou te amar Vou te amar E na super hot Me encontrou Daquele jeito E eu te olhei Você tava lá Ainda não é esmulo É a super hot Alô, comandante É A equipe da liga Tá na hora Tá na hora Tá na hora É aqui na hot E vai ler Bora no caqueado Bora no caqueado Bora, bora Vambora E vai no caqueado Vai, vai no caqueado Balança esse ombrinho E gira, gira Balança esse ombrinho Vai pro lado, vai pro outro Vai pro lado, pro outro Pro lado, pro outro E só no caqueado E só no caqueado É muito caqueado Vai no caqueado 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 Bora Caqueado 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 Moleque Mostra como é que faz Moleque Mostra como é que faz Acha como é que é Acha como é que faz Acha como é que é Acha como é que faz Sal 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 Faz cara de mal Sal E aí o Otara Cristiano Tá no centro, garoto Ele tá em fuga hoje Viu, moça Bora no caqueado Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Vai dançando Vai dançando 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 Vai dançando E vai dançando E vai dançando Vai dançando Essa dança dança Essa dança dança É moleque doido É moleca doida É moleque doido É moleca doida É muito caqueado É muito É muito caqueado É muito caqueado Alô Jevinho Bora, 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 bora Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Chama esse sapinho que hoje tá Hoje tá do jeito E aí, meu parceiro Igor César Bora Igor, bora Igor É tudo nosso, garoto Bora, Loreão, bora, Loreão Vem cá, Loreão, vem cá, Loreão Ai, meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho do Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Eu gosto assim, ó O derrote vai, lê Prepara aí, galerinha Engatilha Um, dois, um, dois, três, vai E aí, Loreão, chega junto, meu Vamos lá, vamos lá Bora, meu É o parceiro DJ L'Oreal Tá aqui no sistema comigo, o cara que é amigo Paz de lado do DJ Fábio O cara que é sangue muito demais E sempre que pode, ele está nos visitando E hoje, na verdade, ele vem curtir assim Tirando um pouquinho, um pedaço da folga Que a agenda do cara está cheia Está mais depois que eu fui morar no lado dele, mano Aí, já viu Esse aqui é o cara que passa As novidades para o DJ Fábio É o L'Oreal Pancadão Opa, Fabinho O L'Oreal aqui, meu Que tu tá em casa E aí, garoto Opa, Fabinho Obrigado pela moral mesmo Obrigado pela presença É gratificante demais Poder falar nesse cachorro E tu sabe, né, Fabio O cachorro doido que comanda o Pará Fabinho, o cara da novidade está na área Bora, Nikita Bora, meu Bruxy Toda a galera Valeu mesmo Obrigado pela moral Turminha Maguari Quarta-feira, tamo chegando Tuíra, prepara, Tuíra Vai, Fabinho Valeu, meu parceiro L'Oreal O cara que deu pra lá Um, dois, três, né, vem Vai ser E aí, Vanessa Lá do Tigre, tá pra ali Logo do Rabo do Gordo, viu Hoje, terça-feira Alô, Alisson Nery Tá no pedaço Um abraço, meu brother Obrigado Toda a minha geração A Cristina, o Marcelinho Leandrinho O Tiagueu Toda a galera Que tá aqui no nosso ladinho A gente vai agradecer o coração, viu Valeu mesmo E aí O L'Oreal Diz, a Fidesz Esse som realmente Deixa o cara Gaguela daquele jeito Bora, meu parceiro Tiaguinho Alô, Marcelinho E aí, Robinho Wesley do Gol Atrevido O Adrianinho do Vídeo O Guido O Guido O Açaí O Mestre E Giovanni Mandraque Todo mundo Meu parceiro O geninho do aparelho O André E a Gêmea Salo Tomás Você esperou E agora E agora E agora Embora Cailane Tá ali também O Enfim O Insane O Insane Valeu Valeu Fernanda que gosta Olha aí Olha aí Já era boa Imagina agora Bota Bota Botadinha Salir Botei de ladinho Botei atrás E na frente E botada louca Que botada de pé Bota Bota Botadinha Salir Valobrino Um abraço Meu brother Botei de ladinho Botei atrás E na frente E botada louca Você chega junto Na portaria Rapidinho Meu parceiro O Arca Tá aí Tuíra O Buda Os meninos A Web Trans Aqui Sucesso ontem Viu Toda a galera Tá por ali DJ Pedrinho Rapaz Ainda pouco Ele deu um Umplexo aqui Com o Tuíra De como eles faziam Antes Ei Pedrinho Posso falar Aquele negócio Que tu me falou Ainda pouco No tempo que a gente Andar Vê você e o Tuíra Olha aí Comanda de Vlad O Pedrinho Vai fazer Um sinal De positivo Ali No tempo que o Tuíra Era fã Do F10 Agora ele tá Tocando no meu lábio Ei Pedrinho Faz isso aí Eu tô mentindo Ó Pronto Vai Tuíra O problema Era quem dirigia O carro do Arca Na volta Nunca peguei Uma multa Eu não Agora Não dá certo Alô Help Um beijo Pra você Também Alô Um beijo Pra você Também Balajão E agora Ela manda Beijo Pascarão De quatro De quatro Vai com o cabo Onde é Então viaja De avião Uma princesa Com pressão Vá por Vá por Do mal Vai Bata outra mesmo Alô Miguel Chega junto Na portaria Rapidinho Quando eu viajei No tempo Quando eu vi Meu celular Tava com papo Deu por cento Tentei te ligar Me conectar Sem merca A mentira Que eu invento Daqui a pouco Chega em casa Sérgio Bora garoto Viajei com ela Fumando um balão Me senti Outra dimensão Coisa linda Não machuca Meu coração Uh Cara do time Sou malvadão Vá por Vá por Na direção Voco Voco No cifricão E aí meu cachorro Rote Vagley Estamos no Carnaval do Irã Eu vou fulgar Peraí 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 Vai Eu vou fulgar Fugue Paredão Hot Vailer Eu quero esse amor Então bora Bebeu água Tá com sede Com sede É Olha 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 Água Mineira Água E Alex Montenho Vai garoto Mineira E aí Tomás Garoto Tá com sede Tá chapado Olha 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 Água Mineral Água Mineral Água Mineral Alexandre Pressão Tá ali Abraço Meu brother Valeu E aí E aí Vaca Tá solteiro Tá sozinho Tá Tiagão Livre Desimpedida Vala Vigil Olha 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 Água Mineral Água Mineral Água Mineral E aí Tuira É do Papão Tem alguém Aí É do Papão Alguém É do Paisandu Será que tem Alguém É do Leão Tem alguém É do Leão Agora Olha 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 Água Mineral Água Mineral Tarãozinha Se lembra do tempo do X8 Lá no Tauá É Itanois César Eu era um bêbado E vivia droga Hoje Graças Hoje estou curado Eu encontrei Jesus Encontrei Encontrei Quem não tirar o pé desse chão Tá vendo Fernanda Olha Vanessa Vai ficar Dois anos Sem botar pra dentro Tem que tirar o pé do chão Na casa do senhor Não existe Satanás Show Satanás Show Satanás Na casa do senhor Não existe Satanás Show Satanás Show Satanás Então bora Tira Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa É agora que eu quero ver se vocês tem coragem Eu vou tirar a minha também Que é pra todo mundo tirar Eu tiro o comandante Vamos dar uma camisa Vamos dar uma camisa Tira a camisa Os homens de coragem Tira a camisa Os homens de coragem Tira a camisa Eu vou tirar a minha aqui também Tira a camisa Os homens de coragem Tira a camisa E tira a camisa E tira E gira 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 Gira Essa camisa E gira Gira Agora Alô, motora, gregiano Bicas, balde e banda, meu dia O que pensa que eu sou Vai! Então, bora! É carnaval, meu! É carnaval, meu! O alt-vaile! O abraço, meu parceiro Roberto, tá aqui com a gente! Alô, Valkyria! O parceiro Sinem, tá com a gente! E agora? O abraço, meu parceiro! E aí, meu parceiro Lucas GDU! E o Lucas, eu prendo o que tá do teu lado, é? Vai, papai! Cante, 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 agora que o dia nasceu Vai, bate, bate, pinta, meu senhor Cante, 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 agora que o dia nasceu Leva da louca, leva da louca Leva da louca pra dançar Vela da louca Leva da louca, leva da louca pra dançar Não quero nem saber Joga a mãozinha pra cima Bate na palminha E joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Bate na palma, bate na palma Bate, bate, bate Vai, vai, vai Um, dois, três O cachorro doido do Pará E aí, Luan, foge, vai, garoto! Bora! Robinho! Everywhere you go! Chora, manha! Parabéns, eu sou na game, na tarde boa Chora, manha! Valeu! All you gotta have Is the catch Why, if you're able It's time to have a label Designer Music Designer Music I don't even know What it means Stick it on your shoes Or your ding If Calvin says it's mashing It's got to be in fashion Mais abo o cachorro! Você esperou E ele finalmente chegou Paredão Super Rottweiler O cachorro doido do Pará É pra tocar o paredão Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela Quero ouvir vocês cantando, vai! Fui abrir o áudio dela No rosto de 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 É assim que eu dou balão! Hoje a gente te larga Tenta lá que não passa Na noite acordada Na cama A noite é varada Esperando pra estregada O Guilherme E aí, Mulda Agora o Maltarendo da Sona, Manevalião O Paraguiriano E as gêmeas aí de porra Estregada Não dorme na porra O Homem Lá do Broca, Paraguirão Machuca, machuca Acalme-se É considerado Acalme-se Já, já Deixa comigo O que é daquela, e já é daquela, e já Pra que, pra que Pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê E nem Rafael vai estar com a gente também lá, né, Vlad? E aí, Luriel Vai Com o meu passinho, Luriel Com o meu passinho Com o meu passinho, Luriel Como é que é? É na anda do piripau Que ela vai no palco Hoje ela vai pro E aí, goruja? É na anda do piripau Fábio F10 Um cara determinado a fazer sua noite inesquecível De todas as formas, eu já disse Onde eu joguei A máscara do jogava descalço Sem chuteira Estou te falando Comigo é assim DJ Fábio Esse Não a padrinha E aí, Luan? Passando o gringo embalo Joga a bunda, joga, joga Passando o parelhão Joga a bunda Master Drive O pendrive dos artistas Alô, Anderson Tamo junto, papai Alô, Raio do Safadinho Piseira Oficial Alô, Genilso Tamo junto, papai É na anda do piripau Que ela vai no palco É na anda do piripau Que ela vai no palco L'Oreal Ela vai no palco E a Lanzinho do Pelão Me acompanhe agora Bora Para fazer o seguinte Então, DJ Fábio Bora, bora DJ Fábio DJ Fábio Ele detona Marcantes pra você E só quem sabe agora Vai, vai, vai Joga pra cima Joga Ei Bora Bora Maria Lúcia E chega na portaria Rapidinho 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 E chega na portaria É a galera GDA Que já se consagrou Não quero nem saber Eu quero é curtir Com a galera que arrebenta E que detona por aqui São baldes e mais baldes Eles botam pra quebrar Eles curtem Super Pop É a galera GDA Vambora vai Tá todo mundo aqui do lado O coração mexe A galera relembra Dos tempos bons E a gente virou Vivendo esses momentos Aqui no nosso cachorro Paredão Hotweiler Agora meu parceiro Ramiro Solamânia Alex Me contaram que estás arrependido De vez em quando ainda perguntas por mim Ai quem dera que isso fosse verdade Pois só Deus sabe que não ouvi O chá do tempo Sei que posso te encontrar a qualquer hora Só não sei como é que eu posso reagir Se recebeu a mensagem que mandei pro celular Ela diz tudo o que eu sinto e falo E aí Mitzel Agora só espero O Pedrinho lembra dos tempos E as canções pra te pedir que nos E aqui nessa festa Se quiser me encontrar No momento estou curtindo E a galera Junto com a Hot Hotweiler Família Pitch da Cabanet Jovem na Azul Olha a gente hoje terça-feira Tem uma razão do bloco do Rabo do Gordo Diretamente aqui pro complexo Não é considerado A partir de 5 da tarde vai ser a concentração Quem for pra ração não vai pagar ingresso Quando um dia descobrires a verdade Só espero que pra mim não seja tarde pra voltar Eu vou recomeçar a minha vida Lá vem o pancadão E os pedaços que juntei da nossa linda relação E sei que nunca podes duvidar do que sentir Porque te amei Porque te amo E sei que sempre te amarei Pelas noites vou seguir com a galera GDA E guardar todas as lembranças Para nunca te esquecer E aqui nessa festa Se quiser me encontrar No momento estou curtindo Com a galera GDA Bora BIT Fábio detonando o balançando Arrepia de J. Fábio Como é que é? Manda ver Deixa eu diminuir o BIT Mais um pouquinho Quem corre muito é cavalo na corrida Que é só na cautela Vai! O número 10 É, Gonçalo, Milo, Zé Filho É, Gonçalo, Zé Filho É, Pablo Escobar O Alex Botelho É, Gua da Dupla Um já dá trabalho Tu imagina? Dois Vamos conseguir, galera Olha ele na sequência aí Quero dançar contigo Até o amanhecer Mas bem agarradinho Só eu e você O cachorro doido E aí, Amanda Dá para ali Sua Ana Mário Um abraço, Lúcia Ela curte o seu segredo Ele conquistou É o som de Santa Bárbara Que dá o show Junto com o consagrado Que é o DJ Ele quem faz a festa Pra todo povão Vem com luz Está Que é Meu parceiro Adilson Dá um abraço Ele é forte Agora é assim Na batida E no seu coração Já já a gente bate os parabéns pra ela Você saia Do meu coração Do meu coração Pan Isso, achou Tá sendo você Se apaixonar Se apaixonar Se apaixonar Se apaixonar Renato 44 Lá vem Luriel Eita coisa boa E o DJ Fábio Detona Quando eu te beijei Pela primeira vez Minha filha Aquele beijo doce Que você me deu E agora Para Lucas A maior valor Meu parceiro Garoto Só pra relembrar Esse tempo aqui O índio Era filho do Max Lá no Tauá Vamos, Gusti E aí, Andrei Ele tá casalzinho Hoje, olha É com até tu, Júnior E aí, Rafael Mix Meu parceiro das quintas Ali O Alexandre O Pedrinho O Luriel O Breno Galera Veio curtir Hoje O cachorro Isso que é bacana A gente receber Os nossos amigos A gente só agradece De coração Fábio F10 Um cara Determinado A fazer Sua noite Inesquecível Agora você vem Agora você vem de novo É o mamãe, Luriel Bora, Tomás Só na mãe, é garoto E aí Agora você vem de novo O depósito do bigode Da munição Tá toda a galera presente Valeu E aí, motorindu Um abraço pra tu Seja que o mundo dá Não vou negar Sou louca por ti E o meu amor Vai sofrer assim Eu vou sair Pra me distrair Aí, comandante Vlalino, já vou Mas diz que é melhor pra mim Não vou negar Sou louca por ti E o meu amor Vai sofrer assim Volta pra mim DJ Beto Brasil DJ Valmet Vai me distrair Brugues Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais o professor Me distraio, fico olhando pro lado E o que faço sai tudo errado Tô cansado de estudar É o meu parceiro Brunoxi Ele é o vizinho do F10, né Olha aí, Cristiano Quem foi que já encontrou Foi meu parceiro Brunoxi Ele clicou na onda, Cristiano Olha E aí, você vai lá pra casa do 10 É, então tá Pode passar na fronteira É, mano Lá é assim Tem que interfonar assim, não O considerado dá balão nessa sequência Com toda a galera por ali A gente vai relembrando, revivendo os bons tempos Essa música aqui é pro cara que frequenta motel É, bicho Não sei nem o que é isso E agora É inglês, Vlad Agora, com você e o DJ Fábio F10 Tomando sua imaginação para o limite Se eu te dizer o que ele falou For a little romance Given half a chance I have never seen that dress you're wearing All the highlights in your hair that catch you lying I have been blind Eu vou te pegar Is dancing with me Alexandre Vai aquela sequência, viu Já que ainda tem um pouquinho de tempo Vou fazer metade desse CD assim Eita, Fábio Arrepeite, Fábio Como é que é? Deixa comigo Conveniência dos Araújos E essa galera tem moral comigo Um abraço 2025 Número 10 da saudade Calma 2025 ainda Vlad, já tem 3 anos E aí Você, você Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que saquei Eu quero ver a galera cantar no complexo Pra sempre amar Não deu valor Me acendeu em alta volume Eloriel hoje Vou me emocionar Não, não pode mais Se não, mano Ai Bora, vem Comandante Vlad E o seu grande amor É você Ele dá pouco de surf Diz pra ela que eu amo ela Eu não O Vlad Amo você, claro Alguém que vai me amar Ele falou Aí Aí você vai sair E Vlad Chega no ouvido dela E fala pra ela assim Eu quero com você E aí E aí, Jana Viveu com os tempos Os seus momentos 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 de amor Acalme-se E aí As nossas vidas E aí Bora Dança Ele é um forte O César disse que tu iludiu a gente com a verdinha E agora Só tem a Zuzinha, parece Mais uma vez Quero dizer te amo Amo você Eu quero te falar Eu preciso te falar Da saudade que ficou Dentro do meu coração E a tristeza É a minha companheira Que devia me atormentar É desse jeito que tu gosta, né? É que a solidão Vem me despertar O quê? Já não tem mais sentido Viver só Ai, o Comandu nessa hora Eu só quero esquecer Pode ser a tua também Pra nunca mais sofrer Vou encontrar o amor Que me faça feliz Que me dê o carinho Que eu sempre quis Chega de solidão Sofrimento e dor Só é feliz no mundo Quem tem o amor Vou encontrar o amor Que me faça feliz Que me dê o carinho Que eu sempre quis Chega de solidão Sofrimento e dor Só é feliz no mundo Quem tem o amor É água do sul Nosso amor é tão imenso Que nem eu Olha aí, Jô Nessa aqui Descultou Na nossa pichão Segunda-feira E aí? Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter Meu amigo Rio de Janeiro E a Márcia Dá bem me trouxe Agora a Márcia E aí, meu amor Um beijo pra tu Amanhã eu vou almoçar Lá no restaurante Alô, Miquinho Chega junto aqui Rapidinho Aqui na Rottweiler Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Eu Miquinho Na portaria E aí, Adrianinho Nosso amor é tão imenso Bora, meu parceiro O Adrianinho Tá aqui com a gente Vale o Sunere Por ali também Valeu Eu te amo E tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Uma parte do CD Diferenciado pra galera Chorei Chorei E chorou por quê? Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Olha, Carol Sábado O terceiro sábado de agosto Lá no Burralho Do Tauá Considerado Rottweiler Festão do Sírio E aí, Vitinho Bora Bora Vamos ver, galera Ali Ele e o seu grande amor Meu parceiro Tiaguinho V8 E aí, Lucas Lugues Lugues Não imaginei Que um dia Procesou terás Quando você falou Eu é feio Você, você amou Tudo em mim Mudou No momento Em que você Me deixou E agora, meu Vai Eu já disse Não acredito Mais em ninguém Então Tudo que um dia Me falou Fábio F10 Super Rottweiler Complexo Gordo Eu voltei Eu voltei Mas agora Só pra ficar O que? Jamais Meu patrão Já disse Que o cachorro Doido Da saudade Vem aí Aí eu disse 2025 Vinte e cinco Deixar comigo Deixar comigo Viu Tô te falando Vai ser da saudade O número 10 Tem coragem? Bora considerado Teu sorriso é sempre O meu prazer Vai lhe pintar Amor Bugue Aí você vai Dançando coladinho Acalme-se Agora A 10 E a faixa Está com DJ Fábio Esse Garante O que faz Essa música aqui Eu me lembro Do meu primeiro chifre Que eu peguei Lá e vigia Tinha 12 anos César Tu é doido Olha o primeiro Ainda bem Que eu acho Que acabou Esse negócio Agora Eita Rottweiler Tudo que você Presente Eu sou Citorrinho Já sabe É a loucura Do momento Em nossa cara Fora desse céu Cinzento Eu vejo Mais uma noite Estrelada Então Eu andava Entristecida E te amava E agora Agora Que eu não tenho Medo Na solidão Vai embora Pega muito Beijo Mordor Andrei É assim Que eu gosto De ver Os casais Se beijando Quando eu toco Beija de novo Vai 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 Já fiz gente Chorar Já fiz gente Se largar Hoje eu fiz Um casal Se beijando Pode completar Beijo Depois Subando Pix Amém Considerado Daqui a pouco Tem o César Mas antes A gente vai Tocando Heloriel Sentirá de dentro Sentirá de dentro Vambora DJ Fábio Você nunca leva a sério Eu também Eu também já não Espero Muita coisa Vamos pegar o vão Tô presente com a gente Todos Aqui no Cajorro Valeu Eu já sei Que não te quero Seu amor Não é sincero É sincero sim Bem melhor assim Eu amo quem faz isso Pra mim Tu não sabe Quanto eu acho bonito Foi sempre assim Esse amor Não Aí tu vai ficar olhando A noite doidinha Fazendo assim A verdade Nada é demais Aí Lúcia Chega junto Rabizinho A saudade Fica por trás Lúcia Meu amor E o coração Meu coração Tem guardado Muito amor Pra dar A pessoa certa Que me amar Ahá Sem magoar Quem vê cara Não ver coração Nosso amor Não passa De uma ilusão De nós dois O meu coração Tem guardado Muito amor Michel Genial O Michel A pessoa certa Que me amar Ahá Sem magoar Quem vê cara Não ver coração Nosso amor Não passa De uma ilusão De nós dois Então bora Fábio Bora DJ Fábio Bora detonando DJ Fábio Bora 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 DJ Fábio Detonando 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 Hot Fale Quantas vezes Viu Alô Jefinho Bora Quantas vezes Eu pedi pra você Levar a sério O motora Cristiano Tá só de boa O quê E aí Fernandinha Bora Vanessa Bora Vanessa Atrás daquele cavalo Branco pra gente Tomar hoje Terça-feira No arrastão Viu O motora Carlos Diz que ele vem Tá lá no Moscou Pai de piscina e tudo Né Bonato Não quero nem saber De você Não Não quero Não quero nem saber De você De você Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber De você Bora detonando DJ Fábio Que daqui a pouquinho Tem o DJ César Balançando Detonando Pra galera Bora Vai 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 Quando me amarro Em alguém Não consigo controlar O sentimento Eu não consigo Explicar Fale tudo agora Fale se me amas O Flávio Mandocha E o Lucas Antenor Tá aqui com a gente Valeu E aí Pedrinho Tá só na manhã Bora Pedrinho O Tomás É valor Quarta-feira Tem DJ Fábio Glorial Toninho Tuíra Mas fale tudo agora O que é mais? Se me amas é doido Milena Portugal Lá no Arrasão O bloco da família Vagoria Eu sei que eu vou Só pro centro mix Mas antes O que é? Eu não sei Se é amor Ou paixão Manda paixão E a minha cara Ozinha na vitrine Do Tau Ataí E sentir tanta emoção Vale tudo agora Vale se me amas E tu vale Não pujas de mim Agora pense Olha cuidado com o desprezo Viu? Quero ter seu olhar E só volta de falar E agora A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar E já já o César chega Botando pressão Aqui na Rottweiler O César hoje desça O bloco do Rabo do Gordo É tradição no Maurá E a gente jamais iria deixar A galera fica sem esse bloco Não é considerado Rabo do Gordo É tradição E detalhe A concentração Faz de 5 horas da tarde Tuira, César, Fábio, Turmo O Alanzinho O DJ da Rottweiler Na concentração Dirá A gente vem direto pra cá Eu não quero nem saber Considerado Providencia a cerveja lá E o César Nisso é o seguinte Ele só vai pra concentração Se tiver Heineken O dia mesmo desprezo Voltará para você Considerado vai ter Heineken lá? Não Desprezo Posso merecer O dia mesmo desprezo Voltará para você Já já tem César Você não avisou Mas antes Meu coração Que tava passando Só de vizinho Quem lava a roupa de cama agora? Se ia ser passageiro Que o ave navio Pior que a minha Quem lava é eu agora Na mão aí Dá aquela batida lá no banheiro Lavei a roupa de cama Mas me perigo Do teu cheiro Tá entranhado em mim Tá entranhado esse cheiro Acalme-se Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa Não limpa Vai Asas A gente relaxa Somos apaixonados Isso é bem light César Se uma estrela cadente O céu cruzar E uma chama Olha o coração Comandante Me acender Vou fazer um pedido E te chamar Pro começo do sonho Aconte O quê? Quando os dedos Tocarem lá no céu O universo Vai todo estremecer E as estrelas rodando Obrigado meninas GBA Todo mundo aqui Do lado esquerdo Sabe a galera Que a gente carrega no peito Nossa GBA Viu César Tá todo mundo Aqui do lado Explosão Daqui a pouco Eu vou descer Tomar uma aí com vocês Que ainda não bebi nada Hoje Bora pro lugar Sonhos de amor E aí GDU Vai As noites sabem Como eu te esperei Bora Luriel Não conto pra Daqui pro sítio Lá quem domina é nós A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real Se você é real Por que você não vem Minha amiga Amanda Galvão Dá valor nessa aí Que digam o que comentem O que querem Que nos julguem a dizer Esse amor é uma besteira O que nos tire do pé e do coração É inútil impedir-nos Estranho Que gritem, que publiquem na imprensa Que sofremos de demência Nos coloquem na cabeça Estão querendo separar-nos sem razão E querem se intrometer entre tu e eu Seremos protagonistas Seremos protagonistas Sem que ninguém nos dirija Nosso amor Não é uma novela Não é uma novela Este amor Corre em minhas veias Eu sinto aqui no peito Eu sinto em minha alma Não aceito que dirijam Essa história de nós dois Essa música é quando o cara gosta Daquela pessoa que ela vai embora Ou vice-versa Viu comandante Aí quando ela vai embora O cara fica mais ou menos assim Meus olhos já não falham de chorar Meu bem, onde vocês? Oh saudade Essa saudade também Matando E aí Arca, bora garoto Ai que vontade de te ver O cachorro doido do Pará E dizer O quanto eu te amo É inevitável, não tem jeito É inevitável não lembrar De que? De cada gesto em cada olhar O mundo gira o tempo passa E ninguém ocorre O gordo do Raul de Z Quando você se foi Deixou meu coração Isso aqui eu me lembro Só da pedreirinha De me pôr embora contigo E sem você Sem você Sem você Eu choro Eu choro Eu choro E aí? Eu fico aqui te desenhando No meu pensamento Já gravei você Na tela do meu sentimento Eu te quero Eu ainda Eu te quero Eu preciso te ver novamente Você ficou tão diferente Diz meu bem Onde foi que errei E aí? Diz Se fiz algo errado Diz Eu quero te fazer feliz Volta correndo pra mim outra vez Eu não mereço castigo Então Me peça pra ser teu amigo E aí? E aí, professora Gueira? Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo E agora? Rafael e a Célia Eita nóis! Como é que é? A tua volta é incerta A porta lá vai Mas deixarei a porta aberta E quando você voltar Eu vou me dividir contigo Viver sem você Eu não consigo Égua, fumaça! Tu tá aí, desgraçado! Eu não consigo E aí? Excesso! Bora falar de chifre agora! Bora! Esse é considerado Como dizia o nosso eterno e saudoso Siqueira Bora ver se eu sei Como é triste o homem Que tem a vida envolvida Na vida de uma mulher da vida É triste, viu? Eu fui trabalhar Para tratar Da minha mulher Ela me enganou E eu me pegou Família Flex no telão Amor por qualquer E aí, chefinho? Nem shows apresentava Eu! Eu cantava Com amor e fé Eu ganhava meu dinheiro E mandava Para minha mulher Essa noite do complexo, pressão Você te contou Ela gastava Lá no cabaré Olha o que ela fez Esta noite Eu vou para a moemia Eu quero é beber Luguin Oh, 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 oh Daquela entrada Eu... Oh, Luciene Oh, oh, oh E aí? Oh, oh, oh Quanto mais bebo Mais eu lembro de você É a help Luguin Tinha help Luguin 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 Não me deixe Por favor Luguin 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 Aí, considerado Lá vem o Lidberto Alves E fala que quando o cara gosta Não importa, né? Já dizia o meu pai Que de uma senhora Se faz uma Uma dama de vermelho E de uma dama de vermelho César se faz uma senhora Das menores, por sinal Oh Eu só queria Ter você pra mim Ei Olha o caminho açaíbeiro aqui Pro César sumir Eu vou tomar uma Que eu não sou de verro A garganta tá seca Não importa o que Os outros irão dizer Eu quero você Pra minha mulher O cachorro doido do Pará Eu sei da vida Que você levou Que você armou Pra sobreviver Nada me importa Eu já lhe amei E aí? Tudo isso eu sei Eu sei Eu amo você Vai, Vlad O Alessandro Pedrinho Relembrando Minha amiga Vanessa Por ali, galera do Tigre Gente, só agradeço O Alisson Nery Tá ali também, Vanessa Cadê ele? Alô, Alisson Não esquece, garoto O meu aquário Tá seco lá em casa Joga pelo menos Dois tambaqui lá Por gentileza É a minha última Que eu vou deixar, César A última do dez E você assume Dei de achar Alguém Que me dê amor É Que fale só de amor Pra que eu possa pensar Depois eu tiro a porra Que a violência Já não representa nada Tiagão disse assim Ele dá valor E a paz Já foi encontrada Então Que a guerra acabou Gente, espera que essa guerra Acabe logo, né, César? Que a gente A gente Já possa viver E possa falar Com um semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar E Criança Paredão Super Hot Vailer Possam brincar E aí Importando Sorrindo Quarta-feira Eu vou chegar lá Meio-dia O almoço É por conta Da dona séria Vai Dois mil anos atrás Tentou na terra Um rapaz Que só falava De amor E o mataram Tentou na terra Tentou na terra Tentou na terra Tentou na terra